Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser minhas bolsas da Shein, como vocês viram no título do vídeo. Gente, eu comprei algumas bolsas e hoje eu quero falar de cada uma delas assim, mostrar pra vocês que eu tenho usado bastante elas, tenho feito looks e tudo, e hoje eu quero mostrar pra vocês. Se vocês gostam desse vídeo, já deixa teu joinha, se inscreve no canal, ativa aí as notificações pra não perder nenhum vídeo, roda a vinheta, bora pro nosso vídeo? Bom, meus amores, agora sim, bora começar o nosso vídeo. Vou começar com a primeira bolsa que eu comprei, né, que era uma bolsinha assim de festa, que era não, que é uma bolsinha de festa, mas uma bolsinha bem linda. Eu fiz looks com ele quando eu viajei pra Gramado, lindo, foi lindo, gente, linda mesmo, é essa aqui. Eu guardo todas elas nesse saquinho mesmo, dobro, boto tudo direitinho assim pra ela não estragar, tá? Então, gente, essa bolsa é uma perfeição da Shein. Olha só, ela é pequenininha, o que eu achei ruim, gente, que ela não dá o meu celular, ela até dá, mas ela é muito apertada, então fica muito difícil de tirar, mas ela é linda assim pra você ir pra uma festa e tudo mais. Olha só, que lindeza e que perfeição essa bolsa. Ela vem com esse, com essa alcinha aqui, né, com o nomezinho aqui, ó, toda forradinha, gente, olha só, e deixa eu ver aqui, ó, deixa eu tirar um papelzinho que tem aqui, ó, ela vem com essa, com essa tirinha aqui, né, essa alcinha, essa alcinha é bem forte mesmo, gente, olha só, ela é bem forte e eu gostei bastante, uma boa qualidade desse, é, dessa alcinha. E dentro, ela é assim, tá vendo, ó, ela é bem pequenininha mesmo, aí, mas ela é fofa, gente, super fofa e ela brilha, ela brilha bastante, tá vendo, ó. Essa bolsa, gente, é linda, eu vou deixar o preço dela aqui e vou deixar também o ID dela, que ela ainda tem no site e tudo, olha só, que lindeza. E tem vários modelos dessa aqui, eu achei ela super linda, essa bolsa, e eu usei. Vou deixar até uma fotinha aqui da viagem quando eu, quando eu usei ela, mas, ó, linda mesmo, gente, é uma bolsinha que eu acredito que vai demorar muito pra se estragar, porque esses brilhozinhos aqui, ó, é bem coladinho mesmo, então vai demorar bastante, tá vendo, ó. Brilha, brilha aqui só, gente, eu amei essa bolsa. Outra bolsa que eu comprei recentemente, né, eu já fiz looks também com ela e tudo, foi essa aqui, tá vendo como é que eu guardo, guarda assim. Essa aqui, eu comprei numa promoção, eu comprei na promoção, eu comprei, então, numa live e até mostrei pra vocês também, vídeo e tudo mais, mas quero mostrar ela novamente aqui pra vocês. É, foi essa aqui, gente, ó, nossa, essa aqui, gente, é muito linda, olha só, e esse modelo, esse modelo aqui, assim, ó, redondinho, tá super em alta, ela é bem forte mesmo, ó, ela, vou deixar, vou deixar ela aqui, que ela não tá na promoção, não, eu comprei na promoção, mas ela ainda tem no site. Vou deixar aqui, passando todas elas direitinho, e o ID vai tá na descrição do vídeo, tá? Como eu falo pra vocês, eu gosto muito dos fechos, assim, ó, ó, do zíper, da, é, delas, que é muito fácil, assim, de, é, desliza com facilidade. Gente, linda, olha só, olha que coisa mais linda a gente usa ela, assim, ó, debaixo do braço, tá vendo? Linda, gente, eu amei essa bolsinha. Ah, você tá andando assim, ó, até pra uma festa, tudo, eu acho super elegante esse tipo, assim, de bolsinha, acho muito lindo, ela é, ela é aquele, aquele estilo croco, né, crocodilo, que esse, esse material, gente, passa muito tempo. Eu tenho uma bolsa que já faz muito tempo com esse, com esse croco e não acaba, gente. Eu não gosto daqueles que tem a corinho, às vezes a gente até compra, né, mas se estraga muito rápido, mas esse não. Esse aqui vai durar uma vida. Deixa eu mostrar dentro aqui pra vocês. Ela parece que é pequena, mas ela não é, tá vendo, ó? Ela tem um pau, mas ela dá muito. E essa aqui, sim, dá o meu celular dentro, né? Olha só, tá vendo, ó? Ela não tem nada aqui dentro, ó, assim, de bolsinha, de nada, mas ela, gente, cabe muita coisa. Além do mais, o formato dela é uma fofura, né? Essa aqui já não vem com alcinha, não, é só com essa salsinha mesmo. Mas é uma lindeza, né, gente? Eu amei essa bolsa, super bonita, nem parece que foi uma bolsinha tão barata assim. Vou deixar o preço passando aqui, na live, de quanto eu comprei, quanto ela tá agora, tá? Mas ela é super fofa, ó, super fofa mesmo. Outra bolsa que eu comprei recentemente foi essa aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Guardo também assim, ó, tá vendo? Tá? Foi essa aqui, foi essa bolsinha. Ela é muito parecida com aquela ali, só que o formatozinho dela é mais quadradinho. Aqui, aquela é redondinha, essa é quadradinha. Olha a qualidade dessa bolsa, gente, olha só. Aqui é bem, bem forte mesmo, não é de plástico, não, tá, gente? É metal mesmo. E o fechozinho dela é bom também, ó. Foi bem baratinho essa bolsa. Eu vou deixar passando o preço aqui e tudo. Ela tem no site, ó, tá? Ela tem no site. Ela é bem facinha também, tá vendo? De coisa. Dentro ela é assim, ó. Não tem nada também aqui dentro, nenhum bolsinho, mas dá muita coisa. Isso é uma bolsinha mais de festa e tudo, pra você fazer aquele look assim, bem bonito, fashionista, né? Deixa eu fazer ela aqui, mostrar ela assim pra vocês, ó. Que linda, gente. Ela tem essa textura aqui, ó. Ela não é um croco, mas ela tem um tecido, um tecido não, que isso aqui não é, não sei o que é, mas é muito forte assim, ó, tá vendo? Não se estraga com facilidade, tá? Linda, gente, olha só, que bolsinha fofa. Até com esse lookinho também dá certo, ó, tá vendo? Até com o lookinho que eu tô, dá certo também, tá vendo? Linda. Linda, amei essa aqui. Vou deixar também o ID dela aí na descrição do vídeo, tá? Linda, perfeita, nota 10 nessa bochinha. Bom, gente, eu esqueci de mostrar essa aqui, mas vale a pena mostrar pra vocês. Essa aqui, gente, eu comprei recentemente, eu ainda nem usei. Ela tem esse areozinho de metal. Aqui parece uma palha e tem também uma alcinha também, ó. Muito linda, gente, essa aqui tem duas repartições. Pra tu ver bem direitinho ela, acessa aqui abaixo, que tem, eu vou deixar um link das comprinhas, que eu mostro ela bem direitinho por dentro, tá? Mas super valeu essa compra. E outra, ela é igualzinha, gente, a do site. Vou deixar aqui, ó, aqui do ladinho, pra tu dar uma olhadinha, que é idêntica, gente, à do site. Amei, amei essa bolsinha. E se vocês quiserem comprar, pode comprar, porque ela é perfeita. A última bolsa que eu comprei, né, foi essa aqui, ó, guarda pra ver assim. Foi essa aqui, gente, essa bolsa é simplesmente perfeita. Olha só, no tamanho certo. Ela tem essa alcinha, ó, você pode usar assim, você pode usar ela assim, ó, tá? Debaixo do braço. Ou você pode usar ela com a alcinha também assim, tá, ó? Bota essa aqui pra trás. Deixa eu botar aqui pra trás. Bota assim pra trás, ó, pra dar um, ficar, ficar bonito assim dos lados, do lado, tá vendo, ó? Olha só, que linda. Perfeita, gente, essa aqui é a parte da frente. E essa aqui, ó, ela tem um botãozinho aqui, ó, tá vendo, ó? Pra desabotuar assim, tá vendo, ó? Um botãozinho encapado, tá vendo, ó? Linda, gente, de pressão. Ela é, é, é pressão, tá vendo, ó? Aqui, esses aqui, gente, ó, esse aqui é de metal, esse aqui dourado e esse aqui é de plástico, tá, ó? Mas é muito bonito, tem os detalhes. Aqui embaixo, ó, tem, tem essa, é, essas taxinhas aqui pra não arranhar a bolsa onde vocês, a gente coloca ela. Gente, essa bolsa aqui, perfeita demais. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha só, olha como ela é bolsa, como ela é boa. Parece bolsa de grife, gente, nem parece assim que foi, assim que foi, cento e tantos reais, ó. Ela tem essa repartição e tem mais duas aqui, ó. Tudo com botãozinho pressão, tá vendo, ó? Tá? Tem essa, aí tem um zíper, né? E tem essa outra aqui, ó, de pressãozinho também. Então, são três repartições, olha só. Dá muita coisa aqui, gente, fora aquela... Nossa, eu amei essa bolsa, amei mesmo. E quando vocês forem comprar, sempre eu tô dizendo aqui nos meus vídeos, é muito importante vocês dar uma olhadinha nos comentários. Eu vi muito comentário, assim, perfeito. Assim, que a bolsa era bonita, que valia a pena. E realmente, gente, ó, vale muito a pena a bolsa, tá vendo? Super bonita. Vou deixar também o ID dela aqui. Ela é um tamanho bom, como vocês viram. Dá muita coisa dentro. Amei, gente. Uma bolsinha, assim, pra o dia a dia, pra você... Ah, vai viajar. Dá pra você colocar os documentos nas repartições que ela tem. Belíssima essa bolsa. Eu dou nota 10. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das minhas bolsas, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. Que, se vocês não acharem as bolsas, eu procuro também pra vocês, né? Eu, desde que eu comecei a comprar bolsas, roupas na Shein, eu nunca fui taxada. Eu sempre compro assim. Eu sempre fecho minhas compras assim. Faço três compras. Compro uma bolsa, uma blusa, umas três peças. Fecho, pago e vou lá e compro novamente. Pra não ser taxada. Enquanto mais o pacote for maior, mais a possibilidade de você é ser taxada. As vezes, nem necessariamente é pelo valor, mas também pelo tamanho do pacote, tá? Então, presta atenção nisso aí e tudo que eu já vi meninas falando aqui. Ná, eu já comprei coisa da Shein que realmente não prestou e tudo veio manchado. Gente, eles têm uma política lá que todas essas bolsas aqui, essas bolsas, essas roupas, vêm com papelzinho branco dentro. Que esse papel branco é pra você fazer a devolução. Então, é tudo muito tranquilo. Então, não tem essa. Se você não gostar, se você vê que com defeito não dá pra você usar, pra você utilizar, pode, você pode mandar de volta, tá? É tudo muito bem organizado. Eu, particularmente, gosto muito de comprar, né? Na Shein. E eu espero que vocês tenham também tanto êxito assim nas comprinhas feito eu. Porque até agora não fui taxada. As peças que eu comprei, eu amei. E eu espero que vocês tenham gostado também. Diga aqui nos comentários se você já comprou, se você tem bolsas de lá também, roupas e tudo. Quero saber a tua opinião, viu? É muito importante pra mim. Ó, grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!